Olá, bem-vindo ao canal Vasco Lá Por Cá. Neste vídeo vamos falar de Rogério Samora. Deixe o seu like para fortalecer o canal, não se esqueça de subscrever e deixar o seu comentário. Depois da morte de Rogério Samora, provocada por uma paragem respiratória em julho de 2021, tem sido o primo Carlos Samora a tomar decisões sobre o património do falecido ator. Por isso, Carlos Samora adiantou para onde serão endereçados os bens que pertencem ao primo. A paixão do Rogério era ter tido filhos. Ele sempre quis adotar uma criança, mas há uns 25 anos, quando se falou disso pela primeira vez, a legislação não permitia a adoção monoparental. Por isso, quando aconteceu o que aconteceu e quando nós percebemos qual seria o destino do meu primo, eu falei com uma amiga em comum, que está dentro destes assuntos e disse-lhe que o que houvesse era para dar uma instituição de crianças. Revelou o primo a uma revista semanal. Paulo, o irmão do Rogério Samora, está desaparecido, acreditando Carlos que já não está entre nós. Por isso, este último tomou a decisão de ficar com a casa onde o Rogério residia. Pague tudo. O valor do Alguerre, a empregada que lá vai fazer a limpeza, a luz, a água, o telefone, tudo. Porquê? Porque eu vou comprá-la. Ele tinha a opção de compra e eu quero-a para mim. É uma casa que diz muito à nossa família, onde passamos bons momentos com o Rogério. Quero comprá-la por uma questão sentimental. Está tudo alinhavado com o proprietário. Acrescentou o primo de Rogério Samora. Carlos Samora frisou ainda que as contas de Rogério permanecem bloqueadas, não obstante, a autorização que recebeu para a gerir, explicando que se deve ao facto de, em instituição bancária, continuar a pedir mais documentos. Estou a gastar dessas minhas reservas, mas não quero chegar ao ponto de meter a cabeça no cepo. Disse Carlos Samora. Se gostou do conteúdo, subscreva o canal, deixe o seu comentário e o seu like. Nós encontramos no próximo vídeo. Até lá!